Olá pessoal, eu sou a Spartanidade aqui, muito bem-vindos a Black Desert Online. Ora, eu estou num sítio onde habitualmente não estou porque não gosto muito de fazer grind aqui, que é nos piratas, normalmente temos muito PvP nos piratas, então não dá para... a menos que estejas com um grupo, então com um grupo é excelente, consegues ter um bom XP, mas sozinho estás sempre sujeito a levar PvP. Eu vou fazer aqui uma pequena volta, eu já gravei o vídeo, vou só mostrar por onde é que andei, que será aqui no main principal, já estou a ver ali 3, 4 gajas, portanto espero que eles não me ataquem, porque... não, não quero partir, obrigado. Espero que eles não me ataquem, pronto, normalmente esta área aqui, onde vocês estão a ver, tem os mobs, tem esta zona toda, eu vamos lá ver, eles vêm atrás de mim, não? Não, ok. E podemos vir por aqui, aqui costuma estar bastantes mobs ao centro, aqui também, e depois podemos fazer aqui um pequeno circo, dar a volta e continuar aqui o farm, normalmente há sempre mobs. Outra opção será vir por este lado, vamos aqui acelerar um bocadinho, estou com coisa na arma, não. Muda lá isso, pá. Ok, podemos vir por aqui, fazer este movimento que eu estou a fazer agora, vir até aqui abaixo, matar estes mobs, lá e... está quieto. E vir então, dar a volta aqui em baixo. Nesta parte aqui, normalmente, não é tão propício a PVP. Eles costumam andar mais naquela parte inicial lá em cima, aliás, eles estão ali, como podem ver. Costumam andar mais ali pelaquela parte, vão fazer ali aquela volta e vão fazer, tentar tirar a obter o máximo XP possível. Segunda opção, pelo menos aquelas... eu tenho três opções aqui. Segunda opção, para o meu caso agora já não dá, porque o meu grind já é superior à quantidade de mobs que estão no local, que é continuar aqui por este carreirinho, ainda, acelera, olha lá, faz o duplo salto, ou duplo jump, ou triple salto, isso mesmo. Vamos lá, já estamos a chegar. Será assim, este é... é mais fácil de fazer aqui. Eu já não consigo fazer porque acabo os mobs e depois tenho que estar à espera que apareçam. Mas também é muito bom para quem esteja sozinho, não dá para fazer com grupos. que é matar todos estes mobs. Como podem ver, tem aqui muitos, tem aqui muitos para matar, muitos crazy jacks, que é bom por causa... Olha, já anda aqui um gajo. Que é muito bom por causa dos brinques. Pronto, e será um pouco andar aqui à volta. Eu só tenho 147 agora, acho eu. 147 tapete, e esta zona aqui já não dá para mim. Tenho aqui uma ranger a brincar. Então tenho que ir para outras zonas, ou ficar na primeira zona, ou ir aqui para esta terceira, que serão as montanhas. Normalmente nesta terceira é complicado, também é complicado fazer sozinho o grind, porque o pessoal que anda aqui, mesmo que ande sozinho, já é tudo nível 100, já é tudo com bastante AP. Em que temos aqui os mobs, vamos continuar aqui a subir a montanha, temos mais uns quantos aqui, subimos isto tudo. Como veem também tem bastantes crazy jacks, que é fixe por causa dos anéis. Depois deixemos, damos aqui esta voltinha toda. Isto tem sempre mobs, temos aqui mais, aqui mais, costumo vir aqui, e depois aqui volto para trás. E venho cá para baixo, é isso? Ah, espera aqui. E depois aqui volto, acho que saltei uns, ah, saltei aqueles ali. E depois aqui então volto para a parte inicial. Ora, vamos aqui tentar, isto sem indicação de onde estão os mobs, também é mais complicado. Ok, continuo aqui, aqui mais uns grupinhos, mais este, mais este. Depois posso vir cá abaixo. Vamos aqui matar estes, e agora vou subir para a parte inicial. Limpo esta linha toda, e depois volto, faço aqui o cume, anda lá, saltei lá isso. Faço aqui o cume da montanha, e volto à posição inicial, e continuo novamente. Aqui por acaso está bom, não está cá ninguém. Ok, pronto, e depois continua agora, assim, por aqui, por aqui, e faço o mesmo movimento. É muito, muito fácil vir, vir aqui, farmar. Às vezes o problema é mesmo a quantidade de pessoal que vem para cá, porque isto tem grupo, o que tu queres? Isto tem grupo, é bastante bom, para além do dinheiro temos também bastante XP, então andam sempre, habitualmente, em grupo. Eu se calhar vou aproveitar, depois do vídeo, aproveitar aquele grupo que estava lá inicial, deram-me parte, isto é excelente. Às vezes atacam-nos logo, provo isso. Eles deviam ser quatro, pelo que eu percebi, portanto, falta mais um para preencher o grupo. Então já conseguimos obter um bom XP. Mas pronto, será basicamente isto. Eu vou pôr agora a seguir aí os vídeos para vocês verem. Exato. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 D um E aí E aí E aí E aí E aí E aí e não consigas farmar como deve ser então aí sim podes ir para aí tens mobs a dar com pau se já tens alguma habilidade a farmar, a fazer grind e estás em grupo ou ficas na primeira parte do mapa logo junto ali aos repairs e junto habitualmente aos nossos barcos ou ao cavalo a quem traga o cavalo não pelo mar mas trazes o cavalo dentro do barco ou vens aqui para esta zona mais desviada nas montanhas que também consegues farmar sozinho e consegues estar sempre constantemente a matar mobs bem, se ainda estás aqui desde já o meu agradecimento pensa em subscrever o canal e dar aqui um like no vídeo e por hoje é tudo, enquanto a vocês vejo-vos no próximo vídeo tchau